E aí Que atrai jogadores Então aproveita agora Juntos com o WhatsApp e Telegram No fixado, fechado? Então jogando aqui No horáriozinho das 20 horas e 40 minutos Recomendo bastante Jogar em horários bons Pra você ter resultados positivos, tá? Então entra agora No grupo do WhatsApp Ou do Telegram Estamos com 158 de banho E vamos fazer Uma estratégiazinha padrão aqui, tá? Rapaziada Apareceu 3, 1 mais Desse aqui na tela A gente sobe a bet E coloca 30 giros Na automática, tá certo? Vamos lá Vamos começar com a betzinha De 2,50 Vamos girar manualmente aqui Tá, rapaziadinha E aqui também, né? Rapaziada Lucrou, mete o pé Não adianta você ficar sempre insistindo Em querer ganhar mais e mais e mais Já pegou uma conexãozinha aqui De 28 e 75 Tá, rapaziada E bora lá Apareceu mais de 3 já Já vou colocar a betzinha aqui De 20 e tal Coloca aqui o 20 Fechado, rapaziada E vamos colocar aqui, ó 30 giroszinhos Na máxima E vamos ver se nosso Rabbitzera representa Eu espero que sim, viu, Rabbit? Eu espero que você dê Aquela lapadazinha braba aqui Pra gente poder sair com o resultado positivo Dessa brincadeira, hein, rapaziadinha? Olha Poderia ter conectado a linha, né? Poderia ter acontecido Sei lá, mano Só um wildzinho ali Ia ser perfeito pra gente Mas ok, acontece, né, rapaziada Infelizmente Conectou 360 Boa Boa, boa, boa Já deu uma levantadazinha aqui Na nossa banca, né, rapaziada? Mas vamos lá Vamos continuar aqui Que nossa ideia é subir mais isso aqui, né? A gente já, né? Vamos ver se a gente chega pelo menos aí Uns, quem sabe Uns 2 casão de banca Uns 1.800 Sei lá, ia ser interessante, né? Mas vamos continuar aqui, ó 2,50 de Beto Vai girando, vai rodando Conectou 2,50 Beleza Bora aqui, bora Dado que dá Conectou 1,50 Maravilha Boa, 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 rapaziada Bora ver se o bichão Representa aqui, ó Conectou 2,50 Show Apareceu Opa Jogou Bônus Com a betezinha Com a betezinha De 2,50, hein, rapaziada? Se esse bônus Vim legal É papo de 100 A 200 Tranquilo, tá, rapaziada? Opa Conectou Maravilha, maravilha Maravilha Já mandou conta aqui 43,75 Pra conta Tá com o cara Que vai vir bem Esse bônus aqui, tá, rapaziada? Esse aqui Tá com o cara Que vai render legal Rapaziadinha Ó lá, ó Vamos ver se ele representa mais Mas eu espero que sim Viu, rapaziada? Eu espero que ele represente Legal aqui a brincadeira Viu, ó Vai girando Vai rodando Coisa linda Coisa maravilhosa Vamos ver se Vamos, vamos Conecta 100, pelo menos Ó, rapaz Eu achei que ele ia representar Aqui o bichão Opa É Achei que ele ia entregar mais nada não Mas ele voltou a entregar, né 75 Vamos pro último giruzinho aqui É Eu achei que fosse Que rendesse mais, tá? Achei que o bônus ia render mais Pelo, pelo início dele ali Eu achei que ele ia entregar mais resultado Mas ok Né Beleza Tamo com um cenzão de lucro Até por enquanto Na brincadeira, né Rapaziadinha Mas vamos lá Bora ver se a gente consegue pegar mais alguma coisinha aqui Opa Trintão Já fomos pra 1.200 aí de banca Maravilha, tá, rapaziada? Mas vamos lá, cara A ideia é chegar pelo menos uns 1.800 aí Já seria um lucro interessante pra gente Ó Boa Bora aqui Bora dar aqui Dá, ó Conectou 50 centavos Bora Opa Já ameaçou aquele bônusinho mais uma vez Infelizmente não soltou Mas mandou uma conexãozinha de 40 Coisa linda, hein, rapaziada? De jeito que eu gosto, tá? Boa Rabbit É isso Cinquentão Aqui apareceu mais de 3 Mas como teve conexão na tela Não adianta subir a bet Só sobe a bet Se não tiver conexão nenhuma Tá, rapaziada? E vamos lá Vamos continuar com a mesma ideia Bora aqui Bora dar aqui Dá ali Vamos ver se o bichão dá aquela lapadazinha Apareceu 3 aqui Já coloca a betzinha de 20 E vamos ver se a gente chega Se a gente chega pelo menos Nesses 1.800 aí, rapaziada Bora lá A hora de tu jogar um bônus Com essa betzinha agora, tá? Com essa betzinha de 20 E representar também, né? Não adianta jogar qualquer tipo de bônus aqui E ponto final, né, rapaziada? Tem que representar, cara Olha lá Vai girando Vai rodando Opa Já ameaçou aquele bônusinho Não soltou, infelizmente, né, cara? Poderia ter mandado um brabo pra gente aqui, né? Mas ok, né? Acontece, né, ó Vamos lá Bora aqui Bora dar liquidade Vamos representar, vamos Uma conexãozinha boa, então Pelo menos, né? Vamos lá Conectou Beleza Rapaz Não é possível que você não vai fazer um forras pra mim, cara Não é possível que você não vai me dar uma lapada Opa É, 200 Recuperou a banca inicial, né? Recuperou a banca inicial aqui Beleza 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 Boa 33 Pelo menos a gente não sai com perca, né, rapaziada? Mas a estratégiazinha segue conectando O problema é que ela tá entregando resultado Porém ela tá demorando a entregar o resultado, né? Quando a gente sobe a bet E aí acaba consumindo E ela só devolve o que a gente já tinha Esse tá sendo o problema por enquanto Mas beleza, né, ó 33 Tá tendo muita conexãozinha aleatória aqui durante o jogo Olha, apareceu 3 E eu pulei Se pular não adianta subir a bet, não, tá, rapaziada? Mas vamos lá Vamos em busca aí De fazer o nosso forras aqui nessa brincadeira Ó 450 Boa, boa, boa Bora aqui Bora dar liquidade 75 Show Maravilha Conectou mais 75 Boa Bora que bora Conectou uns 50 Show Tem que representar, hein, rabbit Tem que representar aqui Vá, rapaziada Ó lá, ó Vai girando Vai rodando E 25 Maravilha Bora que bora Dá liquidade Tem que representar, cara Vamos lá Apadazinha de leves aqui Vamos Cadê os 3 negocinho? Rapaz Bichão tá dando uma seguradazinha legal aqui hoje, rapaziada Falar pra vocês que o bichão tá Opa Pera aí 75 Calma Calma que vai dar certo Vá, rapaziada Calma que vai dar certo Eu confio, rapaziada Eu confio Que a gente faça um forras legal aqui nessa brincadeira ainda, viu? Ó lá Vai girando Vai rodando Que isso, rabbit Vai aparecer esse negócio dourado aí, viu? Ó Ameaço mais um bonuzinho Não vai soltar, né? Infelizmente Poderia Poderia Mas Não soltou Acontece Mas vamos lá Vamos ver se ele entrega alguma coisa pra gente aqui, ó Conectou em 50 Beleza Apareceu mais de 3 Aleluia, né? Eu coloco a belezinha logo de 40, filhão Que eu vou buscar meu forras É agora É agora que eu vou dar uma lapada nesse rabbit Que eu confio, viu? Eu confio na estratégiazinha Bora, rabbit Bora Bora Ai, poderia ter soltado esse bônus, né? Rapaziada Poderia ter mandado esse bonuzinho aí pra gente, né? Infelizmente não soltou, né? Rapaziada Pô, cara Ai, não dá, né? Rabbit Zira Ai, olha Dois casas Aí você me decepciona Meu amigo Não é possível que você não vai me entregar nada aqui Rapaz Que isso, hein, rabbit Mano Do céu Mil e cem pra conta Eu achei muito Olha, eu achei que eu suei, velho Eu achei muito que ele ia Que ele não ia entregar nada aqui agora, tá, rapaziada? Eu achei muito que ele não ia entregar mais nada aqui pra gente agora Recuperamos o lindo nossa banca, tá? Rapaz Achei que eu travei Achei que eu travei, filhão Ó, jogou o bônus Mano, é pra jogar o bônus com a beta maior Rabbit Zira Dois e cinquenta não, cara Dois e cinquenta Tu vai jogar sem conto aí no máximo, irmão Se vier bem Se não vier, filhão Aí já foi também, né, rapaziada? Mas vamos lá, cara Vamos ver Se ele entrega alguma coisinha legal aqui pra gente Eu espero que sim Mas tá com cara que ele vai flopar esse bônus Rapaziada Eu achei muito que a gente ia de F naquela banca Na banca agora, tá? Achei muito que ia dar ruim, tá? Rapaz Que recuperada de banca absurda deu aqui, tá? Agora Ok, né? Mas vamos lá, Rabbit Vamos lá que eu confio no meu forros aqui ainda, rapaziada Eu confio que a gente vai sair com o resultado bom dessa brincadeira aqui ainda Pelo menos uns mil e quinhentos aí eu tô aceitando É um quinhentão de lucro Eu já tô aceitando os mil e oitocentos Mas meu amigo O bichão tá demorando muito a entregar resultado, rapaziada Como eu falei pra vocês A estratégia já tá funcionando Só que ele tá entregando Opa Ele tá entregando só lá no finalzinho dos giros Depois que ele consome muito, cara Foi o que aconteceu agora, tá? Boa Mais outra conectada Boa, 57 Bora, bora, bora Rapaziada Ó, mil e trezentos já de banca Trezentos de lucro na brincadeira Mas dá pra fazer mais aqui, tá? Dá pra fazer muito mais aqui Eu confio Ó lá, ó Boa, boa Que isso, cara? Tá chovendo conexão aleatória Tá chovendo conexão aleatória Aqui na brincadeira Eu vou até subir minha beta pra 5 aqui, rapaziada Se não for no automático Vai ter que ser no manual mesmo, viu? Ó, 35 Boa Tá conectando muito bem, rapaziada Tá conectando muito bem, rapaziada Ó lá, ó Vai girando Vai rodando Olha só Olha lá que legal Tem que representar Tem que representar Por 180 pra conta Vamos, rapaziada Vamos Parem, parei, parei, parei 500 de lucro Depois de uma recuperada linda de banca Aqui eu parei, tá, rapaziada Não tem necessidade De a gente continuar mais E então tá ótimo 50% de lucro em cima da nossa banca Perfeito E é isso, tá, rapaziada Espero que você goste do vídeo Se você gostou, não esquece Aquele gostinho Quando você gostou E like no WhatsApp Não fixado E não é, rapaziada E não é, rapaziada E não é, rapaziada